Só sei te dizer Ninguém te decifra tanto Ou melhor que eu Isso é certo Amor Eu sei Dos seus caprichos Talvez Deva te lembrar Que a vida é fogo E risco E não pode esperar Não deixe eu jogar no lixo O sonho de te amar Seus dedos, seu sexo, seu prazer Seu fogo perto acendendo o meu amor Só sei te dizer Ninguém te decifra tanto Ou melhor que eu Isso é certo Amor 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 Não deixe eu jogar no lixo O sonho de te amar Seus medos, seus sexos, seu prazer Seu fogo perto acendendo o meu amor Seu fogo perto acendendo o meu amor